A CIDADE NO BRASIL Que lugar é esse? Bom, tá na cara que é um tipo de teatro, só que de peixe. Virou um galo? Que foi? Eu sou um lobo. Esse é o meu uivo. Como você é tonto. Será que esse barco fazia parte do show? Não, parece que alguém usou isso pra fazer uma doca improvisada, sei lá. Quer dar uma olhada? Tem roupas de criança. Aposto que tinha uma família. Olha esses desenhos. O que será que aconteceu com eles? Será que eles viraram lobos? É, ou foram mortos por cicatrizes. Que otimismo. Tá bom. Chega desse barco. Quer ver o resto do zoológico de peixe? Acha que tem mais coisa pra ver? Claro. Vamos lá. Vamos lá. Acha que dá pra passar por aí? Me ajuda a subir. Tá. Aqui. Ah, beleza. Caramba! Tá forte, hein? Ontem, levantei 85 quilos. Ah, tá bom. Bom, a gente dá uma olhadinha rápida e aí... Vai embora. Tem peixe aí? Será que algo aqui se conecta ao oceano? Meu Deus. Nossa, tá aí uma coisa rara de se ver. Ai, oi. Sem pintas. Olha. Bom, a que eu vi também não era de bronze. Cara, é um tanque no chão. Imagina só esse lugar cheio de gente. Crianças rindo e correndo por aí. Meu pai ia amar isso aqui. É mesmo. Ele ficaria doidão. Esse lugar é meu. É meu. Você pode visitar. Ah, sério? Na verdade, não. Vou ver se você tá merecendo primeiro. Hum... Você é um escroto. Já começamos mal. Tracada. Tracada. Ótimo. Fazer todo mundo quebrar as regras também. Acha que não vale a pena? Vamos ver o rolo que vai dar quando a gente voltar. Você adora. Cala a boca. E aí, será que rola um... Owen, você tava certo. Valeu por me arrastar pra esse lugar incrível. Vou pensar no seu caso. Tá valendo. Ai, meu Deus. Você acha que é o capitão do barco? Merda. Você acha que é o capitão do barco? Os filhos fugiram pra ver as cicatrizes. Nossa. Hum. Ah, olhando pelo lado bom, a gente achou as chaves. Qual é o seu problema? É um esqueleto. Ele não vai precisar delas. Não entendo por que alguém resolve entrar pros cicatrizes. Por que não? Porque é uma seita maluca. Só isso. Nas quarentenas, chamavam os vagalumes de terroristas. Fanáticos. Era ingenuidade. Não era... Fanatismo. Nós explodimos postos de controle e matamos soldados. É diferente. Só tô falando. Não fala essas merdas no estádio, tá legal? Tá bom, tá bom. Vai. Que horas você acha que é? Não sei. Tem tempo. Tchau. 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 Será que é a mesma família do barco? É o que parece, né? Quer tentar as chaves? Ou se quero. Essa aqui? Não. Que tal... Consegui. Cacete. Pintar isso deve ter demorado um século. Não me diz que você quer descer ali. Oh, e... Só mais uma coisa. Prometo. Só mais uma coisa. Só não... Olha pra baixo. Vai logo. Você é boa. Que falha é isso? Eu adoraria encontrar esse garoto. Tipo... Ele é um cicatriz. Talvez já tenha encontrado. Nossa. Tomara que não. Nossa. Vem pra cá. Nossa. É... Tá vendo? Eu disse que eram pintadinhas. Quero que eu vá mais devagar? Não. O que foi? É isso aqui, não é? Você tá com nojo. Fica de boa. Desculpa. Não pede desculpa. Fala comigo. Eu sei que a gente não tem mais nenhuma pista. Mas... Mas o Joel ainda tá por aí. Eu sei. O que eu posso fazer? Vamos voltar. Ainda dá pra treinar. Pode ir. Tá, mas eu vou sair. Eu vou ficar com as focas mais um pouco. Desculpa. Eu já te disse. Não pede desculpa. Não pede desculpa. E se o Owen estiver em outro lugar? Ele tá lá? Vamos sair do telhado antes que alguém veja a gente. Posso te convencer a mudar de ideia? Não. A gente não sabe o que aconteceu. Preciso achar ele. Sabe... Se ele tiver matado o Tanny... Foda-se o Tanny! Tenho inveja do Owen, que atirou nele antes de mim. Cacete, Abby. Hum... Desculpa. Oh... Tbra-se o T Rangeman. Sim. Sim. Valeu por me ajudar a sair daquele jeito. Você vai pro aquário como? Pela estrada? Não dá. Patrulhas demais. E eu me ver, certeza. Eu me viro. O aquário fica a oeste daqui. Só seguir o sol, não é isso? Eu vou com você. Eu já fiz isso antes. Nem tem como, muito cicatriz na área. Manny, por favor. Beleza. Você quem sabe. É por aqui. Você sabia que tinha alguém ocupando o lugar? Ah, não. Sussurrando espanhol no meu ouvido. Ei! Sim, é pessoal. Ai, meu Deus. Essa casa aqui é sua? Quantos motéis você tem nessa quarentena? Que? Perdão, não falo inglês. Ei. Valeu. Por isso? É. E pelo resto. Sabe? Você é um bom amigo. Qual foi, Hebson? Sabe que eu não gosto de coisas emotivas. Parece limpo. Bora. Beleza. Me deseja sorte. Quando achar ele, não bate muito forte. Eu vou tentar. É sério. Toma cuidado lá. Até mais. Tá. Vai seguindo o pôr do sol. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. E aí, boa. E aí, boa. Ah, já começamos bem. E aí, boa. E aí, boa. E aí, boa. Mas que porra... É, que te guia se jogar a ponte. Esses malucos estão no nosso quintal. E aí, boa. 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 Tudo bem. Dois já foram. Faltam só milhões. E aí, boa. Caramba. E aí, boa. E aí, boa. E aí, boa. E aí. Tá certo, uma barca. Aí, caralho. Vai ajudar. 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 É isso aí. 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 Tá querendo paz? Simples. Não sai da sua ilha. Não sai da sua ilha. Que pedido, hein? Tá, pelo menos esse é prático. Não sai da sua ilha. 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 Um... É isso aí. E aí... Tchau. Ficando sem luz. 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 Não, não, não. Ah, nossa. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, tá aí. A gente só precisa descer na rua. Tá, eu consigo. Mas o que é isso? Ótimo. Me meti no acampamento das criatrices. Tchau. Que amor. Apesar de ser meio zoado. Porra. É só continuar a descer. Então, a gente devia ajudar a procurar as objetivas? A Emily vai levar um grupo pra Floresta Apostoção. Ela vai achar. Ótimo. Que a nossa profetisa faça justiça com as aportas, tá bom? Que sirvam de exemplo dos outros. Tchau. 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 Tchau.